Um povo escolhido por Deus, chamado para ser abençoado e também para abençoar. Mas para serem luz, eles deveriam estar conectados a uma relação de fidelidade para com Deus. Porém, nós vemos ao longo da jornada desse povo uma série de quedas, levando a deixarem o Senhor para lá e deixarem sempre Ele como segunda opção. Este foi o povo de Israel, o povo de Deus, mas que custou para reconhecê-lo e colocá-lo em primeiro lugar. Hoje nós vamos estudar aqui no programa Adoração a história deste povo e como que ela pode se repetir em nossos dias e como também que Deus nos chama para uma vida de fidelidade e integridade. Este é o tema de hoje no programa Adoração. Adoração Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Adoração. Aqui nós temos um encontro marcado com a Palavra de Deus ao menos três vezes por semana, sempre com temas de grande importância para o seu relacionamento com Deus. É muito, muito bom ter esse espaço aqui para a gente abrir a Palavra e deixar que o Espírito Santo fale com a gente, né? E aí, está preparado? Está acomodado aí? Eu quero te convidar para fazer uma oração e vamos pedir a bênção de Deus para a mensagem de hoje, ok? Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Pai. A oportunidade que nós temos de ler a Sua Palavra, de lê-la com liberdade e de deixar que o Seu Espírito fale conosco. A nossa oração, Senhor, neste momento é que para o mesmo Espírito, Senhor, que inspirou os profetas, possa iluminar a nossa mente para que a gente ouça aqui a Sua voz e entenda a Sua vontade. É isso que nós te pedimos nesse momento e te agradecemos também, em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito bem, na nossa conversa, no nosso sermão, na mensagem de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre um momento muito específico do povo de Israel. Esse povo que você conhece, que peregrinou sobre o deserto, entrou na Terra Prometida, teve muitas lutas, passou por altos e baixos, mas chega em um momento específico da vida deste povo, da jornada deste povo, liderado por Josué, e algumas coisas acontecem ali que são muito importantes e que nós podemos lidar, tirar algumas lições muito importantes para nós. Veja, últimas palavras são muito importantes, muito importantes. As últimas palavras de alguém no leito de morte, o último desejo de alguém, o testamento de alguém, que alguém deixa para a sua posteridade, para que as coisas sejam resolvidas, tudo isso é muito importante. Há um outro momento na história do cristianismo, ali quando Jesus veio à Terra, onde ele também teve últimas palavras, como em muitas circunstâncias, né? As sete últimas palavras de Jesus na cruz, é muito famoso, tem sermões musicais sobre isso. As últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus também são muito importantes. Últimas palavras são muito importantes. E o que nós vamos conversar hoje, o tema aqui da nossa conversa, da mensagem de Deus para nós, é justamente sobre as últimas palavras de uma pessoa. Essa pessoa se chamava Josué. E é justamente sobre isso que a gente vai estudar agora. Eu quero convidar você para abrir a palavra de Deus no livro de Josué, lá no último capítulo, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Aqui está o discurso de Jesus, perdão, de Josué, né? Nos seus últimos momentos aqui com o povo de Israel. E é aqui que a gente vai se concentrar para tirar as nossas lições. Mas, encontrou aí, Josué, capítulo 24. Se você encontrou, eu quero convidar você para deixar a sua Bíblia aberta, porque a gente vai passear aí por alguns versos, lendo e fazendo alguns comentários de coisas bem importantes para mim e para você nesses dias, ok? Então, leia comigo aí o verso 1. O verso 1 de Josué, capítulo 24, diz assim. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Veja, Josué estava no fim da sua vida, né? Estava finalizando o seu ministério. E neste momento específico aqui, ele reúne todo o povo de Israel. Você conhece a história do povo de Israel? O povo de Israel foi chamado por Deus. Foi chamado para desempenhar um papel específico, né? Quando Deus, ele chamou a Abraão, Abraão era um homem que vivia na terra de Ur e ali ele tinha uma relação de idolatria, ele adorava ídolos, ele vivia uma outra vida. Mas Deus chama Abraão. Não porque Abraão tinha algo especial, ou não porque aquela região era uma região bonita, produtiva, ou até porque ele sai daquela região, né? Ou talvez pela cor da pele de Abraão, ou pela ascendência de Abraão. Não. Deus escolhe Abraão para liderar esse povo. Esse povo que Abraão nem sabia quem seria, né? Ele recebeu uma promessa, a sua descendência será muito grande, será numerosa. E eu quero que você saia daí da sua parentela, dos seus parentes, e siga por uma terra que eu vou te mostrar. Toda a história do povo de Israel se passa nessa jornada, nesse caminho, nesse momento que Abraão sai, ele vai, passa por provas de fé, a sua descendência realmente cresce, né? Em outro momento, a descendência de Abraão vai para o deserto, Deus os abençoa, os guia também, e é o que a gente vai ver um pouquinho aqui nos versos seguintes. Mas o ponto é que a história do povo de Israel é um eterno looping de Deus busca, faz uma aliança, faz uma promessa, o povo diz, muito bom, quero, quero seguir, quero estar contigo. O povo fracassa, o povo vai embora, deixa, abandona Deus, adora ídolos e Deus vai, gente, vem cá, não é assim, vem pra cá, faz uma nova aliança, renova a aliança, mostra as consequências de não seguir a sua orientação, e aí o povo se volta pra Deus. Se você olhar pra história de Israel, esse é basicamente o seu resumo, é basicamente o seu resumo. Neste momento aqui, Josué une o seu povo, une os anciãos, os líderes, pra dar um recado muito importante. E veja bem, esse local escolhido por Josué é particularmente bem interessante também. O Vale de Siquém, que região era essa? Que região era a região do Vale de Siquém? Essa era a região justamente onde Deus chamou Abraão e prometeu que faria a sua descendência grande. Essa também é a região que lá no início, lá no início do capítulo do livro de Josué, o povo de Deus renova a sua aliança e diz que vai obedecer, é lá em Josué 8, que vai obedecer as ordens de Deus. E esse também é o local onde Jacó construiu um altar. Então, não havia lugar melhor pra ter uma conversa assim, uma conversa íntima, uma conversa próxima, uma conversa no pé do ouvido, que foi a característica dessa conversa aqui. Não havia lugar melhor pra conversar sério com o povo do que esse local, que era muito representativo para o povo judeu, pro povo de Israel. E vamos, então, vamos seguir aqui pra gente entender algumas coisas que foram acontecendo. Já lemos o verso 1, onde Deus reúne ali o seu povo, né? E agora, depois de reunir o povo, as cabeças dos seus juízes, os oficiais. Mas, Josué está falando aqui, mas, na verdade, ele está transmitindo a mensagem de Deus, né? E é o que a gente encontra no verso 2. Diz assim, olha. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel. E nesse momento, começa o discurso de Deus, né? Então, tenha isso em mente, né? Agora é Deus falando aqui. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Quero chamar aqui a sua atenção, porque durante essa conversa séria, né? De Josué com o seu povo, dessa discussão e Josué transmitindo o que Jesus, o que Deus estava dizendo. Há sempre uma estrutura interessante aqui. Deus fala, olha, aconteceu isso. E depois ele vem, mas eu fiz isso. Aí vocês passaram o aperto, mas eu fiz isso, né? Deus vem lembrando aqui Josué e vem lembrando o povo de como ele tinha sido fiel em toda a história do povo de Israel. Mas leia comigo aqui, no verso 4. A Isaac dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seí, porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Desceram para o Egito. Ou seja, houve uma complicação. E você sabe o que aconteceu no Egito, né? A escravidão, momento muito duro para o povo de Deus. E aí Deus, agora, ele vai relembrar mais uma vez. Dizendo assim. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. Tirando eu, vossos pais, do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. Verso 7. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios. E trouxe o mar sobre eles, e o mar os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitaste no deserto por muito tempo. Veja bem, mais uma vez, Deus está dizendo. Olha, seus pais desceram para o Egito. Ok. Mas eu não deixei eles lá sozinhos. Eu levantei Moisés e Moisés foi até o Egito, libertou o povo. Benção. Agora vocês saíram do Egito e foram para o deserto. No deserto tinha um mar. Antes de chegar no deserto, tinha o mar. O mar vermelho. Chegando no mar vermelho, os vossos pais clamaram por socorro. O que eu fiz? Eu ajudei eles. E os olhos, os seus olhos puderam ver as maravilhas que eu havia feito. Gente, é muito interessante como que Deus vai relembrando aqui o povo de Israel. Olha, vocês são um povo escolhido. Eu escolhi vocês, e eu não só escolhi, mas eu guiei vocês de onde vocês estavam. Sim, vocês passaram por problemas. E Deus aqui nem... Deus não é do tipo que joga na cara, né? Porque ele poderia jogar na cara algumas coisas. As reclamações de Israel, as reclamações do povo, o tempo inteiro reclamando. Cadê as panelas do Egito? Saudade das carnes. O povo reclamava demais. E Deus não joga na cara isso. Mas ele lembra as dificuldades que o povo passou. E ele lembra também que ele atuou nessas dificuldades e promoveu e levou, né? E trouxe livramento. Mas continua acompanhando com a gente aí. Porque a história continua e Deus continua relembrando o seu povo. Daí eu vos trouxe a terra dos Amorreus, que habitavam da lenda do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros. Porém eu os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei Moab, Balac, filho de Zipó, e pelejou contra Israel. E aqui, meus amigos, a retrospectiva continua. Você pode ler depois o capítulo inteiro desse livro de Josué, o capítulo 24. Você vai ver que Deus continua fazendo essa retrospectiva. E eu quero finalizar com você aqui no verso 12 e no verso 13, ok? Leia comigo. Diz assim... Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os dois reis dos Amorreus. E este é o ponto mais importante no momento aqui, olha. Não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes. E habitais nelas, comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Deus está usando uma linguagem aqui forte, meus amigos. Dizendo assim, gente, olha tudo o que eu fiz por vocês. Fiz um resumo, né? Olha o que eu fiz por vocês. Vocês, eu tirei vocês do Egito, vocês enfrentaram dificuldade, eu ajudei. Vocês continuaram caminhando pelo deserto, enfrentaram dificuldade, eu ajudei novamente. E tudo isso daqui não foi com a espada de vocês, nem com o arco. Fui eu que fiz. O lugar que vocês estão morando aí na Terra Prometida, vocês não construíram. O que vocês estão comendo, vocês não plantaram. E eu dei essa conquista a vocês. E você pode olhar, gente, mas Deus estava usando uma linguagem forte, estava puxando a orelha ali do povo. Por que ele estava fazendo isso? Por que será? Veja bem, neste ponto da história do povo de Israel, era um momento de paz. Eles não estavam tendo mais guerra. Eles não viviam mais em tendas móveis, peregrinando pelo deserto. Eles viviam um tempo de paz. Uma geração nasceu, outra geração morreu. E parece que a importância, o significado da Terra Prometida, tinha ficado um pouco solto. Eles não haviam tomado uma decisão firme ainda do lado de Deus. Mas tantas vezes, o povo se afasta, o povo volta, mas ainda a decisão não era firme. José estava no fim da vida dele, meus amigos. E ele não podia deixar que o povo continuasse servindo dois senhores. Veja, este povo vivia uma vida dupla. Este povo não havia se decidido e eles ainda serviam alguns deuses e faziam sacrifícios e tinham adoração até escondido dentro da Terra Prometida. A Terra Prometida parece que tinha, depois de tanto tempo, chegaram na Terra Prometida. Comida, casas, paz. E mesmo assim, o povo ainda não tinha tomado uma decisão firme. Parece que a Terra Prometida tinha perdido um pouco o brilho. Esse povo vivia uma vida dupla. E o que Deus está fazendo é dizer, ei, vem cá. Fui eu que coloquei vocês onde vocês estão. Meus amigos, quantos de nós, quantos de nós também vivemos uma vida meio lá, meio cá? Quantos de nós estamos vivendo a promessa de Cristo, vivendo na graça, estamos aí, de certa forma, na Terra Prometida, da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa jornada. Estamos comendo esses frutos da Terra, aproveitando das bênçãos, mas ainda com alguns costumes enraizados na nossa antiga vida. O apelo que Deus faz para você e para mim hoje é, ei, eu quero você, mas eu quero você para ser meu. Eu te amei primeiro, eu te chamei, eu te dei uma vida nova? Você não pode viver uma vida dupla? Você tem que ser meu, mas só meu. E para mim é muito marcante essa parte onde Deus fala, não foi com o arco de vocês, que vocês ganharam as guerras, não foi com as armas, fui eu que fiz isso. Não fiquem aí se achando, não. Fui eu, fui eu, fui eu que fiz isso. A razão de Deus lembrar o povo de tudo que eles haviam passado, era para mostrar que Deus foi fiel, mesmo na infidelidade do povo. Aquele era o momento de tomar uma decisão firme, meus amigos. E você pode olhar e falar assim, nossa, que povinho. É impossível. Com tanta bênção. Não é possível que mais uma vez eles, dentro da Terra Prometida, ainda servindo a dois deuses, esse povo é danado mesmo, né? Esse povinho, hein? Será? Será que eu e você também não corremos o mesmo risco? Será que eu e você também não estamos servindo a Deus, desfrutando das bênçãos, mas com um pezinho ali, se der errado aqui na igreja, se der errado nesse novo caminho que eu estou aprendendo, eu tenho para onde ir? Será que eu e você também não estamos nessa situação? Eu quero dizer para você que a gratidão, um coração grato é uma forte arma contra as tentações de Satanás. Eu quero te deixar um desafio. Sim? Já deixo um desafio para você. Pega uma folha. Pegue, abra uma nota no seu celular. Faça alguma coisa aí, mas anote as bênçãos que Deus te deu. E a maneira como Deus guiou você durante a sua vida, os desertos pelos quais você passou, os mares que Deus abriu para você. Um coração grato, meu amigo, é uma grande arma contra as tentações de Satanás. Quando eu entendo e reconheço aquilo que Deus fez por mim, eu tenho uma arma poderosa contra essas tentações. Eu fico pensando, sabe? Quero falar para você que pode ser líder, líder de alguma igreja, líder em algum contexto, líder da sua família, um sacerdote do lar. Olhe o poder que tem o discurso e a ação de um líder com o Espírito de Deus. Olhe como isso inspira. Olhe como isso inspira. O povo foi inspirado. E este povo que estava vivendo uma vida dupla foi chamado a uma decisão, a tomar uma decisão. E é sobre essa decisão aqui que eu quero ler com você aqui, que esses são os dois versos mais famosos aqui do capítulo 24, que todo mundo usa. Mas geralmente a gente não se concentra aí nesse contexto que dá a base para o que Josué está dizendo aqui, que ficou muito famoso. Mas lê comigo aí o verso 14 e o verso 15. Diz assim... Mais uma vez ele repete. Tem algumas traduções que trazem assim... Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uau! Depois dessa retrospectiva de Deus com o povo, depois de puxar a orelha, ele fala... Josué diz... Está na hora, gente. Está na hora. Está na hora de servir ao Senhor com integridade e com fidelidade. Não dá mais. Não dá mais para ficar vivendo uma vida dupla. Não dá mais para ter uma decisão... Uma decisão frágil. Que qualquer coisinha não deu certo, eu vou ir para um lugar que me dá mais segurança, que eu já tenho o costume. Não dá mais. Isso não é fé. Isso não é fidelidade. Está na hora de servir ao Senhor com integridade e fidelidade. E se para você não estiver bem, ok. Se vocês não puderem servir a Deus com integridade e fidelidade, ok. Mas decidam hoje. Quem que Deus vocês vão servir? Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meu amigo, minha amiga, você que está nos assistindo hoje, Deus chama você para fazer parte do seu povo. Ao fazer parte do povo de Deus, você vai ser abençoado. Mas ao fazer parte do povo de Deus, desse aprisco do pastor, né? Você vai ser chamado a um compromisso de integridade e fidelidade. O que é integridade? E o que é fidelidade? Integridade, ser honesto, decidir honestamente. Esse é o caminho que eu escolhi. Fidelidade, esse é o caminho que eu escolhi, então eu tenho um compromisso com isso que eu estou assumindo. Estou firme nesse caminho que eu escolhi. Integridade e fidelidade. Sabe, meu amigo, quando nós colocamos Deus em um lugar que não é o primeiro, nada pode dar certo. Não sei se você já usou uma blusa como essa aqui que eu estou usando, uma blusa de botão, né? Que você tem que abutuar os botões. Infelizmente, aconteceu algo comigo hoje quando eu fui abutuar. Comecei a abutuar, né? No automático. Cheguei em cima e vi que faltou um botão. Tinha um botão, tinha um negócio sobrando e tinha aqui um espaço já preenchido. E eu falei, gente, vou ter que desfazer tudo para colocar cada coisa no seu lugar. Sabe, quando nós colocamos as coisas no lugar indevido, nós corremos o risco de colocar deuses no lugar do nosso Deus. Se o lugar de Deus é aquele, o principal, o botão de cima, né? É por ele que eu tenho que começar, para que todas as outras coisas sejam bem estruturadas. Se você tem um copo de água e você usa esse copo de água, você bebe a água, coloca ele na mesa, pega mais um pouco de água. E essa é a função de um copo. Se você colocar um copo de água no chão, você vai tropeçar nele, vai derramar a água, vai quebrar. As coisas, quando não estão no seu devido lugar, não funcionam corretamente. Deus chama você, meu amigo, para uma decisão firme. Deus chama você para uma decisão íntegra, para servi-lo com integridade, com fidelidade. Se você olhar aqui, nessa história bíblica, você vai perceber que aqui no verso 16, o povo responde. Longe de nós, abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses. E aí, Josué vai conversar com eles. Mas vocês têm certeza que vocês querem? Ele confia no verso 19. Então, Josué disse ao povo, não poderei servir ao Senhor, porquanto é Deus Santo, Deus zeloso. Zeloso no sentido quase que de ciúmes mesmo, é um Deus ciumento. Se você vai servir a Deus, ao Senhor, é a Ele que você vai servir. Porquanto é Deus Santo, zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se vocês continuarem nessa luta. E mais uma vez, no verso 23, ele convida o povo agora a uma decisão. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor. Josué pergunta várias vezes, olha, vocês têm certeza que vocês querem servir ao Senhor? Porque se vocês forem servir outros deuses, vocês não vão poder servir ao Senhor, porque Ele é um Deus ciumento. Ele quer que sirva só a Ele. Não, nós vamos seguir, nós vamos servir, vamos servir só a Ele, vamos servir só a Ele, sim. O ponto aqui, meus amigos, é o seguinte. Além de nós termos que, sim, tomar uma decisão firme. Além de, sim, nós precisarmos servir a Deus com integridade, com fidelidade. Essa decisão pede uma ação. O povo foi convidado aqui no verso 23, ok, vocês querem servir a Deus? Muito bom. Então, agora está na hora de deitar fora os deuses. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente fala, não, eu vou servir a Deus, sim. Não, desse caminho, a gente tem até aquela música, né? Estou servindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto, eu não olho para trás. Mas, a gente fala que vai servir, a gente fala que vai estar com Ele, que vai ser 100%, mas a gente não toma uma atitude. O que Josué quer fazer aqui é convidar o povo a tomar uma atitude. Ele estava no final do seu ministério, não havia mais tempo para, vamos ver se eles vão seguir, vamos ver se teremos um povo fiel, um povo íntegro, não havia mais tempo. Quero dizer para você o seguinte, não há mais tempo para a gente ter uma decisão dupla, uma vida dupla, uma decisão pela metade, uma entrega a Deus parcelada em 48 vezes, né? Entrega um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vamos vendo, né? O que você vai fazer aqui, de repente eu não entrego mais. Isso não é fé. Fé é pular e confiar que Ele vai te segurar. Não há mais tempo para uma decisão fraca. Precisamos tomar uma decisão firme. O que é uma decisão fraca, pastor? É uma decisão que eu digo, sim, eu vou servir Deus, não é só Ele mesmo, mas eu não tomo uma atitude. O que Josué convida o seu povo é para tomar uma atitude. Quero dizer para você, quero fazer um convite, na verdade, para você, você precisa tomar uma atitude firme do lado de Deus. Se dobre em oração, peça a Ele, meu Deus, o Senhor sabe os desertos que eu já vivi, os erros que eu cometi, por favor, Senhor, me receba. Eu vou servir o Senhor com integridade, com fidelidade. E não só isso, eu vou também tomar uma decisão, vou deixar tudo aquilo que me impede de servir. Pastor, eu não sei orar. Quero te oferecer um presente aqui da nossa escola bíblica, o guia Deus me ouve? É uma pergunta. Deus me ouve? Neste guia, você vai aprender como orar. Como se portar diante de Deus. Ah, mas precisa de muita formalidade. Não, a oração é abrir do coração a Deus como se fosse um amigo. O número está aparecendo na sua tela, você tem a oportunidade de pedir esse guia para que você aprenda a como se entregar a Deus em oração. E nessa oração que você vai fazer, você vai listar para Deus. Estes aqui são os pontos, Deus, que eu quero te entregar. Estes são os pontos. Está difícil, eu estou enraizado nele, Senhor. Mas eu quero te entregar porque eu quero te servir com integridade e com fidelidade. Está no momento, meus amigos, de nos entregarmos a Deus por completo para servir da maneira como Ele deseja. Se esse é o seu desejo, se é o seu desejo fazer essa oração profunda para Deus, essa oração de entrega, quero te convidar para fazer esta oração comigo. Nós vamos nos colocar à disposição e nas mãos de Deus. Senhor, obrigado, Pai, por essa pessoa que está nos ouvindo. Obrigado porque o Senhor nos recebe de braços abertos. E agora que o Senhor está nos recebendo, Pai, queremos nos entregar para te servir com integridade e fidelidade. Nos ajude, Pai, a tomarmos essa decisão e a estarmos do seu lado para sempre. É o que nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Amém.